Bom dia! Bom dia! Preferem português ou inglês? Eu vou fazer em português, e me perdoem a falta de fluência, se bem que vocês não notariam que tem sotaque algum, esse negócio de brasileiro que fica aqui 25 anos e tem sotaque, é mentira, porque você não perde o sotaque brasileiro. Muito orgulhoso de ser de São Paulo. A minha primeira esposa, que hoje é uma cientista muito famosa no MD Anderson, a primeira bolsa que ela teve de pós-doc foi aqui na FAPESP, foi da FAPESP, e ela hoje tem uma carreira muito bonita e participa muito com o Instituto Ludwig de São Paulo. Então, é interessante ver como São Paulo desproporcionalmente está saindo à frente comparado com países do exterior. A nossa companhia está com um quartel-general em São Paulo, e os nossos planos de pesquisa e desenvolvimento para o Brasil serão feitos em São Paulo. Eu vou falar por 15 minutos, depois eu gostaria de abrir para perguntas e ficaria muito contente se fizessem algumas. Se não, eu já preparei a minha esposa para fazer duas perguntas, então a gente não fica aqui sem falar nada. Ela também tem o dever de me dizer o tempo onde estou, então eu não deixo mais de 30 minutos passar. Eu, provavelmente, quando entrei na sala, ajudei a baixar o QI da sala, porque eu só tenho o que aqui se chama de undergraduate. Eu sou engenheiro mecânico da Escola de Engenharia Mauá em São Paulo. Saí de São Paulo um ano depois de formado, fui trabalhar numa companhia que na época chamava-se Anderson Consultant, hoje chama-se Accenture. e fui transferido para Boston e pedi, por favor, que me mandassem de volta em 18 meses. Inclusive tinham visto a Iwan, que era visto de exchange. Era pago 30 dólares por dia, mais o salário do Brasil. Naquela época, o senhor Fernando Collor de Mello derrubou o valor do dólar. Então, para viver aqui era um sacrifício miserável. Então, há mais 18 meses. E falaram para mim, você não se preocupe, menos de 18, você está de volta em São Paulo. 24 anos depois, não voltei. 24 anos depois, duas famílias, filhos, mulher, aí fica mais difícil, mas as coisas estão muito difíceis no começo. Ficam melhores depois que você passa um tempo aqui e entende a cultura do lugar que está. A coisa mais importante, a lição mais importante que você pode ter é entender que culturas são muito diferentes. E se você não entende profundamente os valores básicos do país onde você está morando, você não consegue se adaptar, não importa quanto você tente. Eu, hoje, sou a presidente do conselho e presidente da companhia Covidian. A Covidian é uma fabricante produtora de produtos médicos com vendas de aproximadamente 10,2 bilhões de dólares. nós vendemos em 140 países do mundo, mas temos estabelecida a companhia como subsidiárias em 80 países. Nós temos aproximadamente 38 mil pessoas no mundo e fazemos produtos que vão de tratamento endovascular neurológico, cardiovascular, periférico, cirurgia geral, laparoscopia, equipamento de suporte em UTI, ventiladores, monitoradores de oxigenação crâniana, profundidade de anestesiologia, até áreas de pesquisa, por exemplo, em robótica aqui em Cambridge, em Munich, na Alemanha e em Connecticut. A parte de robótica para operação laparoscópica via um orifício somente. Nós temos um foco muito grande em pesquisa e desenvolvimento. Vou falar um pouco mais tarde sobre o tipo de pesquisa que nós fazemos, porque nós estamos criando um sistema novo de pesquisa que nós não faríamos a pesquisa internamente, e nós temos vários lugares do mundo que nós fazemos um venture capital, um investimento de venture capital, como países como Israel, na costa leste e oeste dos Estados Unidos também. Os valores que nós temos na nossa companhia fazem muito facilmente você vir trabalhar todos os dias. Nós provemos produtos que fazem as pessoas que estão muito doentes ficarem melhor. A maioria dos produtos que nós produzimos tem valor econômico e valor clínico. Clínico é a primeira coisa, econômico é a segunda coisa. Hoje em dia você não consegue fazer produtos que vendam a hospitais no mundo inteiro que não se tem a pergunta do valor clínico e econômico do produto. Hoje não se consegue mais vender um produto médico só porque clinicamente é melhor. Vocês sabem, se moram aqui, sabem da controvérsia muito grande do custo de saúde nos Estados Unidos, é 18% do produto nacional bruto. Então, a escalação de custo de saúde é muito alta e hoje em dia você não consegue mais colocar uma inovação no mercado que não tenha diretamente um efeito econômico. É um pouco diferente nos países emergentes porque o custo de saúde é aproximadamente 3% a 6%. A Europa e o Japão entre 8,5% e 10%. Mas os produtos hoje são mundiais. No entanto, há oportunidades e customização de produtos a nível local e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Nós temos valores muito estabelecidos e são valores mundiais. Valores de responsabilidade, colaboração, compaixão e diversidade. Diversidade exemplificada por mim. Sou um brasileiro, criado no Brasil, fiz faculdade no Brasil, não fiz faculdade nos Estados Unidos e a nossa companhia tem pessoas como eu no mundo inteiro. E sem diversidade de background, hoje em dia não se constrói mais nada no mundo. Mais nada no mundo. Por isso que eu penso que companhias que hoje em dia estão diversificadas a nível de pessoal têm muito mais habilidade de inovação, porque inovação está diretamente associada à cultura, diretamente associada à diversidade. Temos quatro pontos estratégicos na nossa companhia, bastante simples. Na verdade, se deve gastar 5% do tempo de qualquer pessoa em estratégia. Estratégia é só conversa. Execução é onde as coisas começam. Estratégia é um plano bom. Napoleão, quando vinha o campo de batalha, conseguia imaginar o desfecho da batalha totalmente. Porém, ele não ganhou uma batalha por causa da estratégia que ele envisionou. E ganhou porque a estratégia associada com a execução fez os soldados ganharem as batalhas e eventualmente guerras. Nós temos quatro focos muito importantes na companhia. Ampliar a nossa inovação além de produtos. Só por inovação de produto não se ganha mercado. Nós temos responsabilidade com as pessoas que têm interesse financeiro na nossa companhia. Interesse. É uma companhia de quase 30 bilhões de mercado, de valor de mercado. Eu passei a semana inteira, cheguei ontem à noite, falando com mais de 100 investidores na nossa companhia em vários lugares dos Estados Unidos. A primeira pergunta que se fala é como você vai criar valor para a sua companhia. E criando valor não é só inovar em produto, é inovar em solução. Produto é muito diferente. Um produto não se inova uma solução. Então nós temos um sistema de inovação aberto, onde nós aceitamos vários tipos de inovação além de produto. A outra coisa que faz uma diferença muito grande no sucesso de uma companhia é o investimento de capital. Não se investe capital somente em produtos que hoje estão ganhando. E também tem que se ter uma consciência muito grande de tirar dinheiro de produtos que não têm futuro. Então, o departamento de estratégia da nossa companhia está muito envolvido em alocação de recursos para todas as divisões da companhia, para poder, no final das contas, ter aposta suficiente em várias áreas com recursos limitados, que a probabilidade de acerto é maior que a probabilidade de falha. Mas nós falhamos muito. Por isso que nós precisamos de fazer uma coisa muito simples que se chama fail, fail fast, fail forward. E esse eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer a tradução, mas vocês entenderam. quando se começa, vão falhar. Acostume-se com a falha, porque falha é o resultado, é o pathway para o sucesso. Nós também temos que capitalizar nos mercados emergentes. A nossa companhia, a Johnson & Johnson Ametronic, são as companhias que estão mais envolvidas no mercado externo americano, na parte de, como é que se fala, de países emergentes. Nós começamos há muitos anos já e fizemos um investimento de mais de 300 milhões de dólares entre China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, Turquia. E também não podemos esquecer que nossa companhia fabrica produtos. Nós temos 41 fábricas no mundo inteiro. E a habilidade de criar o menor custo possível de fabricação é muito importante. Porque, hoje em dia, não existe mais o que se chamava antigamente competitive advantage. Não existe mais. É transitório. É 12 a 18 meses que você está à frente de alguém. Aí muda. Hoje em dia, se você tem um Blackberry, eu colocaria no museu, colocaria em casa, você pode vender daqui a uns 20 anos por mil dólares. Mas, eu conheci o presidente da Kodak e me disse, nós sabíamos do digital camera, 15 anos, 20 anos atrás, mas nós não conseguimos nos divorciar da lucratividade do filme. Então, não existe, hoje em dia, mais competitive advantage. Professor Rita McGrath, de Columbia. Leia o último artigo que vai sair na Harvard Business Review. Interessantíssimo. Eu já trouxe ela à nossa companhia para falar com 170 executivos sobre agilidade de negócios hoje. Impressionante. Se você não olha diretamente around the corners, você não consegue sobreviver em negócios hoje em dia mais. Nós inovamos em várias maneiras. Nós fazemos produtos, hoje em dia, que salvam vidas, são mais baratos do que eram antigamente. Acabamos de lançar um produto na parte de energia para cirurgia geral que custa 60% menos do que o produto que está no mercado hoje. Lançamos, na verdade, lançamos na semana que vem dois produtos. Esses são produtos que vendem 200, 300 milhões de dólares por produto. A habilidade de trazer custo é inovação também. Não pense que inovação são só software, hardware. Inovação é a habilidade de trazer o custo de um produto a níveis acessíveis ao mercado. Também fazemos pesquisa fora dos Estados Unidos. Temos mais de 200 pesquisadores na China, 200 na Índia, Singapura, França, Estados Unidos. A próxima parada nossa é Brasil. Nós focalizamos muito na área de disruptive technologies. E disruptive technologies são tecnologias completamente diferentes do que estão no mercado hoje. Vou dar um ou dois exemplos. Sempre se tratou hipertensão, que é pressão alta, com remédio. Mas tem gente que não consegue baixar a pressão, mesmo com um coquetel de três, quatro drogas. Nós temos um produto no mercado que está na Europa, hoje não está nos Estados Unidos ainda, que é uma denervação da artéria renal. Se coloca um cateter pela perna, dentro da artéria renal, faz um discharge de dois minutos de radiofrequência, faz uma denervação parcial da artéria e baixa permanentemente a pressão arterial do paciente. Outra parte de inovação. 20... Nós temos a Metronic, tem a Sendiu, tem... Está uma competição muito grande. Quem ganha essa competição não são as companhias, são os pacientes. Outra, Superdimension. Nós temos um produto que faz navegação por GPS dentro do pulmão, onde você não consegue colocar broncoscopia. Se você fumou, todos vocês aqui são muito novos, ninguém fuma aqui provavelmente, mas muita gente no mundo fuma. Fumou por 20 anos, deixou, tem uma lesão que apareceu no raio-x, com o nosso produto você consegue chegar na lesão, fazer uma biópsia, em vez de fazer a operação aberta de pulmão, que precisa tirar um pedaço do pulmão, ou fazer uma biópsia do pulmão. O paciente vai para casa no mesmo dia, a biópsia é mais precisa, porque você sabe aonde está, e é tudo feito com software de navegação dentro do pulmão. Então, essa é uma disruptive technology, a quem? A nós mesmos. Porque nós somos os maiores produtores e produtos para operação de pulmão. E se quisermos ficar aqui, daqui a 10 anos, com a lucratividade que precisamos ter, precisamos fazer a disruptive technology de nós mesmos. O mercado emergente, vocês sabem muito bem, que é um mercado que está crescendo muito, por quê? Classe média. Classe média no Brasil, na Rússia, na China, na Índia, faz a necessidade de melhor tratamento médico e melhor tratamento preventivo, uma ação mandatória do governo, compulsória de qualquer governo. Então, é uma oportunidade muito grande para nossas companhias. Covid, há 12 anos atrás, tinha vendas no Brasil de 12 milhões de dólares. Hoje, este ano de 2014, que começamos na segunda-feira, que o nosso ano fiscal é de outubro a setembro, será de mais de 220 milhões de dólares. crescimento astronômico. Na China, vamos vender mais de 400 milhões de dólares este ano, em vendas há 10 anos atrás, que eram quase que nenhuma. Nós estamos investindo em São Paulo 25 milhões de dólares este ano para a construção de um centro de inovação, pesquisa e treinamento médico. Por que precisamos treinar médico? Porque médicos não saem da faculdade sabendo como operar pacientes laparoscopicamente. E nós precisamos treinar os médicos a fazer essas operações, que têm 60% redução de infecção, tem mais de 80% de redução de tempo de estadia em hospitais. Então, como o país é muito grande, nós estamos investindo 25 milhões de dólares este ano e mais 25 o ano que vem para a construção do centro de pesquisa em São Paulo. Provavelmente não na capital. Em Ribeirão Preto ou em Campinas para podermos fazer assimilação das faculdades que nós temos em São Paulo. Então, o investimento é muito grande. Lembre-se da diversidade, da diversidade de pensamento, de background, é o que faz a inovação uma coisa plausível. Nós também temos, como o país é muito grande, como nós treinamos médicos no Brasil. Não só em centros de inovação, como temos em São Paulo, mas também nós temos agora caminhões ambulantes que viajam pelo Brasil inteiro com salas de operação em laparoscopia. Nós treinamos os médicos e também eles podem executar operações em pacientes. Isso é inovação. Não é inovação de produto, é inovação de soluções. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Foi uma honra muito grande. Cristina e tudo. Muito, 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 muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.